Viva! Seu Jardim, o carro pega o rico Pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega ninguém Todo rico tem um mil de vida Todo pobre tem a vida pelo meio A verdade bate sempre na ferida Por isso não me calo, falo sem receio O pobre trabalhando, enchendo o saco do rico E o rico vai vivendo, vivendo o saco cheio O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega Todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e incluindo cobra Uns prometem que resolve, resolvendo cometer Mas todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e incluindo cobra Uns prometem que resolve, resolvendo cometer O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear e o carro pega Todo rico tem o meu de vida, todo pobre tem a vida pelo meio A verdade bate sempre na ferida, por isso não me calo, falo sem receio O pobre trabalhando e enchendo o saco rico, e o rico vai vivendo, vivendo o saco cheio O rico pega o carro e sai pra passear, o pobre sai pra passear E o carro pega Todo rico tem com medo e sobra, e o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra, engolindo cobra Os prometem que resolve, resolve não prometem Mas todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra, engolindo cobra Os prometem que resolve, resolve não prometem O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega Mas o rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear Um abração forrozeiro Pra turma que curta o forró pé E cabeça de serra Parabéns, meu amigo Amazon Arrebenta a boca do balão E todo canto Balão da ação forrozeiro Valeu, Bili Obrigado, meu irmão Valeu